E outro parabéns que eu tenho que dar, que um fato que ocorreu no final de semana, um fato importante também, foi a ação da Polícia Civil no estado de São Paulo, em que tiraram de circulação dez vagabundos, dez criminosos que estavam sendo investigados, fala-se muito em serviços de inteligência, e isso estava sendo feito ali pelo Grupo Garra, que é Grupo Armado de Repressão, Roubos e Assaltos, junto com o Deike, fizeram uma belíssima atuação eficaz, efetiva, nenhum policial se feriu, não feriu nenhum inocente, e tiraram de circulação esses dez vagabundos, e digo vagabundos porque são sim vagabundos, porque são vagabundos? Olha o currículo invejável deles, os mortos, cinco foragidos da justiça, Filipe Macedo de Azevedo, vulgo Miojo, procurado por homicídio e receptação, Misael Pereira Bastos, vulgo Sassá, procurado por roubo, Hudson Macedo, vulgo Neném, procurado por tráfico, receptação e uso de documento falso, Irez da Silva Queiroz, procurado por roubo, Paulo Alberti Maurite da Costa, procurado por roubo a casas, e ainda teve outros aqui que também foram mortos, o Rafael Anunciação dos Santos, tinha passagem por roubo, Jefferson Souza de Melo, roubo e furto, Paulo Ricardo Sena Matos, passagem por roubo, formação de quadrilha e resistência, e aí tinha um estagiário, que era o Rodrigo Caíca Evangelista dos Santos, que ele não tinha passagem, ele estava estagiando, tinha 18 anos, todos esses indivíduos aqui que colocam a sociedade em perigo, que apresentam realmente perigo para a sociedade, a sua convivência deveria ser restrita, eles deveriam estar enjaulados, e aqui dizendo, contradizendo o que muitos aqui vêm falar, que o nosso modelo punitivo é um modelo, na verdade é um modelo falido, o modelo punitivo é falido por quê? Porque essas pessoas, eles pegavam, deveriam pegar 20 anos, mas porque tem liberdade condicional, progressão de regime, eles estão nas ruas. O nosso modelo punitivo é falido, nós tínhamos aqui realmente ter rigor da lei, e essas pessoas já tinham incidência, já tinham cometido vários crimes, estavam nas ruas praticando livremente, por quê? Porque é impunidade. Eu acredito realmente que devemos saudar esses policiais, bater palmas para eles, porque eu tenho visto agora que a Anistia Internacional quer se meter falando que foi um, não se pode dizer que foi um sucesso a atuação desses policiais, desde o momento, que mataram 10. Pelo amor de Deus, os caras estavam ali, estavam fortemente armados, fortemente armados, com fuzis, pistolas, e todos de colete à prova de bala. Quando a polícia vai ao encontro deles, eles revidam a bala. E eles esperam o quê? Que esses 10, eles matem os policiais para depois, os policiais que forem chegar depois, poderem prender essas pessoas? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É o poste mijando no cachorro. Nós estamos vivendo um momento de inversão de valores, em que direitos humanos, a Anistia Internacional passa a mão na cabeça desses indivíduos, que deveriam servir de exemplo. E parabenizo aqui novamente os policiais do DEIC, da Polícia Civil, do Garra, por a sua belíssima atuação. É assim que reduz índice de criminalidade. Não com engenharia social e com reeducação. Assim, com rigor da lei, com a polícia ativa, enfrentando a marginalidade. Aquele que está preparado para atirar, para matar, deve estar preparado para morrer. Parabéns aos policiais civis de São Paulo, de todo o Brasil e a todos os policiais.